Boa noite mais uma vez, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado a todos aí pela presença. Estamos aqui para mais uma monitoria ao vivo. O tema da nossa monitoria de hoje é Brasil e a questão energética. Nós vamos trabalhar alguns pontos que precisamos diferenciar para começar a falar da questão energética brasileira e vamos comentar sobre quatro fontes energéticas, tá bom? Vamos falar da biomassa, vamos falar da hidráulica, solar e eólica. Mas antes de tudo isso, a ideia dessa monitoria é mostrar um pouquinho como o Descomplica é para vocês. Tudo bem? Então, por isso que eu trouxe aqui para a galera do Facebook, para todos que estiverem assistindo, um cupom que vai te dar acesso a um plano do Descomplica, o plano anual do Descomplica, por 12 parcelas de R$ 14,90. Ah, tem um loader, está carregado aqui embaixo. Você vai encontrar o cupom aqui também, aqui, cheio de referências. Tu não vai ter problema para digitar esse cupom. E como funciona? Você vai acessar a página do Descomplica, você vai entrar lá, descomplica.com.br, vai procurar a assinatura, tá? Quero assinar. Vai descer a página até lá embaixo, até achar o campo Código Promocional. Lá no campo Código Promocional, você vai inserir quer energia, quer energia. E aí você vai conseguir esse desconto do plano anual, tá? Por 12 parcelas de R$ 14,90. O que você tem nesse plano? Você vai ter acesso a 4 aulas ao vivo por dia, de segunda a sexta. Você vai ter acesso a 3 monitorias por semana, com monitores maravilhosos que vocês vão encontrar. Estamos aqui, por exemplo, nessa aula, com a presença da Ruth, com a presença do Vitor, eles estão aqui no chat. Você vai ter monitoria também com outros, por exemplo, com o Jonathan, de Geografia. Você vai ter monitoria com a Maria Carolina, de Português. Bernardo, que apresentou essa monitoria ontem. Ele vai estar lá também falando com vocês. Então, assim, nós temos monitorias sensacionais todos os dias para vocês, apenas esperando que vocês se inscrevam. E vocês terão 3 monitorias dessas por semana assinando esse plano, tá? Além do fato de que vocês ainda podem mandar uma redação, tá? Uma redação por mês para você praticar a sua prática, uma vez, perdão, para você praticar a sua capacidade textual de escrever. Você pode enviar essa redação e ela vai ser corrigida. O intuito aqui é que você pratique escrever, tudo bem? Você tem que pegar essa redação, você tem que encarar ela sem medo. E você vai encontrar aulas, tá? Mais de 28 mil módulos disponibilizados no Descomplica, falando sobre redação, Geografia, História, Física. Tudo isso vai te ajudar nesse percurso para a prova do Enem, tá bom? E é um prazer enorme estar aqui com vocês. O que mais que eu poderia falar da redação? Você também tem acesso ao GEP, tá? O que é o GEP? O GEP é o guia do estudo perfeito. Ele vai te ajudar a percorrer esse caminho, a performar os seus estudos melhor, tá? O intuito dele, por exemplo, ele traz algumas concepções como prática deliberada. Eu estava até falando isso hoje na monitoria mais cedo que a gente dá, que não é essa monitoria aqui. O que é essa prática deliberada? É você realizar uma tarefa pensada. É você, peraí, eu vou me organizar nos meus estudos, eu vou começar a estudar para o Descomplica. E por onde eu começo? O que eu faço, Marcos? É por isso que o Descomplica, ele colocou o plano de estudos agora no site. Você acessa o Descomplica, você vai ter um plano de estudo semana por semana, desde fevereiro, para você conseguir seguir isso. E aí você vai acessar esse plano, ele vai ter ali quais são os vídeos que você tem que estudar para determinada matéria ou não. E é aqui que entra a ideia de prática deliberada. Por quê? Você vai planejar seus estudos, você vai pensar os seus estudos a partir disso. Ele traz também, o GEP, o guia do estudo perfeito, alguns conceitos como a técnica, na verdade uma técnica, que é a técnica Pomodoro. Ela vai te ajudar a aumentar a sua produtividade. Você pega um cronômetro, vou dar aqui apenas uma explicação rapidinha do que ela é, você pega um cronômetro, bota ali um determinado período de tempo, 25 minutos, 30 minutos, e nesse tempo você vai estudar focado, você vai fazer a lista de exercícios, você vai fazer um resumo assistindo o vídeo, focado. Nada vai tirar a sua concentração nesse momento. E aí você faz isso, terminou os 5 minutos, você dá uma descansada, e depois vem com outro período, está mais 25 minutos. Tudo isso é um conjunto de estudos que o GEP preparou para você, que o Eduardo Faladares preparou para você, para você conseguir performar melhor. E tudo isso você consegue com o cupom QUERENERGIA, tá bom? Então vamos para essa nossa monitoria, vai ser um prazer enorme aqui. Espero que todos estejam animados. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar, quando começa a falar de energia aqui, é diferenciar e, na verdade, definir o que é energia, tá? A energia, ela não envolve somente a eletricidade. Energia também corresponde ao transporte, tá? Então, quando a gente fala de energia, a gente também pode falar de transporte, tá? Nós podemos falar de combustíveis, poderia botar combustíveis aqui, tá? Eu posso falar... Na verdade, eu vou até corrigir isso. Eu não vou botar transportes, não. Eu vou botar combustível. Já que a gente fala disso, não tem problema. Eu vou botar combustíveis e ela também representa eletricidade, tudo bem? Energia também é eletricidade. Então, isso aqui é a base para a gente conseguir diferenciar matriz energética de matriz elétrica. Porque quando eu começar a falar com vocês, peraí, Marcos, o que é matriz energética e o que é matriz elétrica? A matriz energética, ela corresponde a tudo que move o país, de certa forma. A tudo aquilo que é responsável por mover. Então, eu não posso simplesmente falar de matriz elétrica. A eletricidade é um tipo secundário de energia. É gerada a partir, por exemplo, dos combustíveis fósseis. É gerada a partir do movimento da água, que é a energia hidráulica, que nós conhecemos como hidroeletricidade. Então, o que é importante aqui é nós diferenciarmos matriz energética de matriz elétrica. E essa diferença tem que estar muito clara. Aqui, a matriz energética corresponde a tudo que move o país. Tudo, tudo. Então, envolve combustível, envolve energia elétrica, tá? Rapaz, errei aqui. Vamos corrigir. E isso aqui é fundamental, essa aula é fundamental, porque o crescimento econômico de qualquer país, ele depende da energia. Um país, ele não vai crescer sem comunicação, ele não vai crescer sem transportes, e ele não vai crescer sem energia. Então, essa aula, ela se torna fundamental para a gente começar a entender algumas coisas e alguns investimentos que o Brasil, que o governo brasileiro, ele faz, tá? Então, a matriz energética corresponde a tudo, tá bom? Enquanto a matriz elétrica corresponde somente à eletricidade. Então, quando eu falar de matriz elétrica, eu estou falando do que gera eletricidade no país. É aqui que nosso estudo posterior, depois dessa parte, vai se concentrar. Quando eu for falar com vocês de hidráulica, biomassa, solar e eólica, que é a que mais nos interessa discutir aqui, são essas potencialidades brasileiras, eu vou estar me concentrando na matriz elétrica. Só que eu não posso deixar de falar da matriz energética brasileira como um todo. Nesse sentido, é fundamental também nós diferenciarmos essas fontes, tá? Nem todas as fontes, elas apresentam a mesma característica. Nós temos fontes que são não renováveis e temos fontes que são renováveis, tá? Nesse sentido, é que a gente começa aí já a encaminhar para entender se nossa matriz energética ou se nossa matriz elétrica, ela pode ser considerada poluidora ou não, se ela pode ser limpa ou não, tá bom? combustível fóssil, tá? Os combustíveis fósseis, o urânio, são considerados fontes energéticas não renováveis, tá bom? Eu acho que aqui é bem tranquilo, né? Como renovável, consideramos a hidráulica, consideramos a biomassa, consideramos a solar, a eólica. Eu acho que essa parte aqui é bem tranquila, a gente não vai ter grande dificuldade. O que é legal é trazer isso aqui para essas duas diferenciações aqui. Eu quero falar o seguinte com vocês. A matriz energética brasileira não renovável, e aí eu vou colocar como NR, tudo bem? E a matriz energética renovável, ela possui um percentual, tá bom? A matriz energética brasileira, infelizmente, ainda é muito dependente de combustíveis fósseis, tá? Então, quando a gente fala da matriz energética brasileira, e eu estou dizendo de fontes não renováveis, isso, infelizmente, corresponde a 60% de toda essa energia disponibilizada no Brasil. Então, a gente bota aqui 60% aproximadamente, tá? Enquanto a matriz renovável brasileira, aquela composta pela hidráulica, por biocombustível, etanol, aquela também fornecida através dos ventos, solar, ela corresponde a 40%, fechando a conta, né? E a matemática é simples. E aí, o que acontece? Se a gente olhar isso aqui para o mundo, isso é pior ainda, tá? A matriz energética mundial, ela é de aproximadamente 80% de fontes não renováveis. O que eu estou dizendo para vocês, é que o mundo, ele ainda é movido a combustíveis fósseis, tá? Ele ainda tem uma intensa dependência. Por isso que nós temos essa grande dificuldade de superar a queima dos combustíveis fósseis em relação a diversos problemas ambientais que nós encontramos hoje, como aquecimento global, o efeito estufa, inversão térmica, ocasionando o smog. A gente já falou disso nas monitorias, tem duas semanas, três semanas. É por isso que nós trouxemos esse cupom aqui para você. A ideia é que você assine, tá? O plano 12 parcelas de R$14,90 e você vai ter acesso a tudo isso. Se você chegar agora, pô, Marcos, eu não estudei nada ao longo do ano. Tudo isso que você falou, eu ainda estou um pouquinho perdido. Eu ainda estou um pouquinho me encontrando nisso aqui. Como é que eu faço? Com a assinatura do Chumplica, você tem acesso ao resumo Enem. O resumo Enem, ele vai te dar um resumo mesmo, tá? Acho nada mais do que essa palavra para definir o que é resumo Enem. Ele vai te dar acesso a uma série de conteúdo ali, rápido, tá? São vídeos agrupados, um conteúdo grande, tudo que tu precisa saber sobre energia. E isso vai te permitir dar um pulo, né? Para você superar esse teu atraso. Então, quero energia, também está aparecendo aqui embaixo, fica disponível para vocês. Então, eu estou dizendo que o mundo ainda é muito dependente de combustíveis fósseis, tá? E o Brasil, ele se destaca nisso, porque o Brasil, ele é uma grande economia, não tem como negar isso, tá? Embora ele esteja passando por um momento de crise. Ele é uma grande economia e, mesmo assim, ele tem uma matriz energética, no geral, que é limpa se comparada com o mundo, tá? Porém, isso não rompe com a dependência de combustíveis fósseis que ele apresenta. Agora, quando nós vamos para a matriz elétrica brasileira, é aí que ela se destaca, tá? É aí que ela vai ser mais limpa ainda. Nós podemos falar aqui de não renovável, essa matriz corresponde a 25%. Opa! Então, 25% da matriz elétrica brasileira é não renovável. E para fechar, quanto? 75%. É não renovável. Isso aqui é destaque no cenário mundial. Tamanha a grandeza do território brasileiro, tamanha a grandeza da economia brasileira perante outras economias, como China, Estados Unidos, Índia, que dependem muito de combustíveis fósseis. Esses três países que eu comentei com vocês são responsáveis por mais de... Não, mais não, aproximadamente, tá? 55% da emissão de gases de efeito estufa, tá? No geral, mais de combustível fóssil, da poluição, tá? De CO2. Então, o mundo ainda é muito dependente disso. E isso é um dos maiores problemas. É, como a gente tem a presença aqui, lustre, do monitor de física, o Vitor, se ele quiser falar alguma coisa, cara, algo que tu queira complementar aqui... Se eu quiser, né? Se eu quiser, se você permitir... Claro que eu permita, por que não? Fala, pessoal, boa noite, boa noite, gente. Eu sou o Vitor, monitor de física aqui, que nem o... Que ela arrasa, né? As monitorias. Tá acontecendo aqui a junção, o quê? Tinha humanas e tinha jatas, né? É, exatamente. Que não existe isso, gente. Não existe isso. Não existe fight, gente. É só amor. Não, mas não. É amor, mas... É uma disputa também. O conhecimento está todo unido, né? O conhecimento está todo unido. É muito legal de você falar disso aqui, matriz elétrica do Brasil, 75% renovável, que é 75% renovável, mas eu queria te perguntar, assim, qual das renováveis, assim, é predominante no Brasil? Boa, boa pergunta. Então, da energia renovável, a que mais predominante no Brasil é a hidráulica, tá? Só que essa variação, ela vai ocorrer de ano para ano. Por que que acontece? A hidráulica, conforme eu vou falar com vocês, ela depende da quantidade de água, tá? Ela depende, por exemplo, do regime de chuvas. Ela depende do tipo de rios. A gente vai conversar disso já, já. E aí, o que acontece? Existem variações climáticas que podem alterar, normalmente, o regime de chuvas. O El Ninho, a Laninha, isso altera o regime de chuvas brasileiro. Com isso, é óbvio que o Brasil, ele pode passar por um período que ele, infelizmente, tem que ligar as suas alternativas, que é, por exemplo, as termoelétricas, para superar uma crise hídrica, por exemplo, que muitas hidrelétricas elétricas possam estar passando devido a uma alteração do regime de chuvas. Aconteceu há pouco tempo isso. Exatamente, aconteceu há pouco tempo. E aí, o que acontece? Da matriz elétrica brasileira, 65% em média é da energia hidráulica, tá? Depois, vai vir as termoelétricas, tudo bem, mas se destaca também a biomassa e a energia que mais cresce no Brasil, e a gente vai falar dela hoje, é a eólica, tá? Mas a gente discute isso já, já. O que mais? Nossa, satanás era para fazer esse gancho mesmo, né? Pô, perfeito. Porque assim, a hidrelétrica é que tem o maior... É responsável... O maior uso. É responsável pela produção, geração de energia elétrica no Brasil. No Brasil. 65%. Mas isso varia um pouquinho, pode ir para 68%. 68%. E ano passado, esse ano, a gente passou por uma série grave de crise hídrica. Uma série de crise hídrica. Aqui no Sudeste, né? No Sudeste. Exato. Foi no Sudeste só? Sim, não. Foi no Sudeste. Se manifestou em alguns outros pontos, mas ela se concentrou principalmente no estado de São Paulo. E o que é legal de se destacar aqui com o que ele está falando, e sensacional isso, é que a maioria das usinas hidrelétricas brasileiras estão localizadas na bacia do Rio, Paraná. A bacia... E aí a gente tem que procurar um mapinha aí. Você tem internet, né? Pô, nada... Isso não é complicado. Você vai digitar bacias hidrográficas brasileiras. A bacia do Rio Paraná, ela envolve o Rio Paranapanema, Rio Grande, o Rio Tietê, o Paraná como o próprio. É nela, lá na junção, quando o Rio Paraná chega no Paraguai, que vai dar a origem da usina Itaipu, tá? E muitas usinas brasileiras, quase que uns 60%, 70% das usinas brasileiras estão nessa bacia do Paraná. E aí, com essa crise hídrica, é óbvio que a eletricidade brasileira sentiu um baque. Tanto que, desde 2014, a participação da hidráulica na matriz elétrica brasileira só vem diminuindo. E aí alguém tem que compensar. Alguém tem que aparecer. Só que a energia nuclear, não, ela não vai simplesmente brotar. Ei, construímos uma usina nuclear, está pronta para uso. É aquilo que você já tem. São as termoelétricas. É nisso que a energia e a eletricidade brasileira encareceu demais. O governo falou, não, eu me isento de pagar esses impostos, eu me isento de, digamos assim, financiar as termoelétricas. Essa conta agora é das geradoras, né, de coisas que compraram esse contrato e das transmissoras, né, que vão conectar. E aí, com isso, a nossa eletricidade aumentou. Quem paga a conta, infelizmente, é a gente. É, assim, minha contribuição, acho que a contribuição que eu posso dar aqui é tentando entender por que gera um custo maior. Vamos pensar assim, como é que a energia elétrica funciona? Você tem uma grande represa de água. Isso, isso. E nessa represa, você tem o quê? Muito acúmulo de energia. Sim, sim. Porque essa água, ela tem um potencial muito grande energético ali, beleza? Então, ela tem um grande acúmulo de energia ali nessa represa. Então, se eu diminuir a quantidade de água dessa represa, o que acontece? Eu diminuo esse potencial energético que a água pode virar. Perfeito. Entende? Então, assim, o que acontece? Se eu diminuir esse potencial energético, o que a hidrelétrica faz? O que a usina faz? Ela transforma energia. Ela vai pegar essa energia potencial da água e transformar em energia elétrica. Então, se eu diminuo essa energia potencial que a água pode me dar, eu vou acabar o quê? Gerando menos energia elétrica. E isso, é por isso que acontece. Aí você vai falar assim, ah, mas beleza, mas por que os combustíveis fósseis, eles são mais caros, né? Porque combustível fósseis, na sua maioria, você pode me ajudar. Quais são? São os óleos, petróleo, carvão, gás. Então, assim, é muito mais difícil você obter combustíveis fósseis do que você represar uma coisa de água. O custo de mercado, eles são commodities. Então, por exemplo, algum acontecimento em uma parte específica do globo, Oriente Médio, alguma guerra, algum conflito, ele afeta o preço do petróleo ali. E aí, o que acontece? A termoelétrica é movida a petróleo, ela não é movida a gás. Óbvio que, isso até se destaca à matriz energética brasileira e quando a gente fala das termoelétricas, muitas delas são movidas a gás e carvão, tá? Isso é um destaque. A maioria dos Estados Unidos é petróleo, por exemplo. Só que, de qualquer maneira, isso está dependente do preço dessas commodities. E com isso, você não tem controle. Quem controla isso é o mercado. E é por isso que a geração, em média, é 50 dólares mais cara do que a geração do hidráulico, ela é barata. E isso que o Vitor falou é sensacional quando ele falou da energia potencial armazenada ali no reservatório, porque a construção de um reservatório é fundamental, por quê? Um rio, ele tem uma, digamos assim, uma diferenciação natural da vazão de suas águas. É óbvio que num mês que chove muito, ele vai ter mais água. Só que o regime fluvial, quer dizer, o regime de águas do rio, ele vai variar ao longo do ano. Então, vai ter um período que essa vazão do rio é menor. Então, você constrói o reservatório para armazenar energia potencial. E com isso, você garante o abastecimento da eletricidade ao longo do ano. Então, assim, você já começou aqui a matar as principais questões a respeito da energia hidráulica, que é a necessidade de um reservatório, de construir aquela barragem enorme. E com isso, você acaba tendo que desmatar uma área muito grande e isso acaba implicando na necessidade, na necessidade não, perdão, isso acaba implicando na destruição, no desmatamento dessas árvores e com isso, você acaba eliminando o carbono na atmosfera. Então, a hidráulica, por mais que ela seja renovável, a gente pode questionar se essa energia, ela é ok, ela é renovável, mas ela é limpa pela geração. Ela não gera diretamente o carbono, né? Ali na sua combustão. Ela não vai pegar matéria orgânica, oxigênio, pá, tu tem o CO2, ela não vai fazer isso. mas a decomposição da vegetação que você precisa remover para construir esse reservatório vai lançar carbono na atmosfera. Então, ela pode ser renovável, mas não necessariamente ela pode ser limpa. Coisa que a solar e a eólica já lida melhor. Ela é renovável, ela é limpa, mas a gente discute isso aí. Não é, então aproveitando o gancho aí, Marcos. Vou jogar para você, vou jogar para você. Essa montanha está maravilhosa, vai. Então, por que a gente não sai botando catavento aí para gerar a eólica? Exato, é porque a gente não bota esses ventiladores gigantes aí para a gente conseguir. Porra, não, perfeito. Antes da gente chegar nessa parte, vamos só entender biomassa, que aí a gente começa a entender a ação da eólica e da solar a partir das condições climáticas do Brasil. Mas o Vitor aqui já encerrou, ele encerrou toda a questão hidráulica que a gente ia falar aqui de forma maravilhosa. Então, isso daí está top. Eu vou dar um pulo, então, hidráulica. Vou chamar, vou chamar. Pessoal, quer tirar o print? aqui? Vai. Foi. Foi? Foi? Não sei, eu sou gordinho, vai que aparece aí. Ó, o cupom aqui, tá? Para você assinar o Descomplica. tá vendo essas aulas? Essa aula que você teve aqui, o Vitor participando da monitoria, você vai encontrar isso na aula ao vivo, você vai encontrar isso nas monitorias. E como você vai conseguir isso? Quero energia, o cupom vai aparecer aqui embaixo. Como é que você faz para assinar? Você vai acessar a página não descomplica, quero assinar, tá? Você vai lá, tem a opção, tu preenche seu e-mail, teu celular, isso daí é super fácil, você não vai encontrar dificuldade para isso. Você vai descer a página até lá embaixo, e aí lá embaixo você preenche o seguinte, quero energia, só que só é válido até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, horário de Brasília. Se você passar disso, já era, tá? Então, aproveita, não adianta mudar o horário do seu computador, tá? Porque é horário do sistema aqui, então não tenta meter esse calor, mas você vai na página até lá embaixo, código promocional, digita, quero energia, você vai assinar o plano descomplica anual, tá? Por 14,90. Ele vai te dar acesso a mais de 27 mil aulas, ele vai te dar acesso a três monitorias por semana, com os monitores maravilhosos que estão aqui, tem vários aqui, a Natália também tá, a Bruna, e aí você vai conseguir assistir tudo isso com eles, tá bom? Eles estão lá, esperando para vocês, esperando vocês para se inscreverem. E o que mais? Eu acho que por enquanto, enquanto a gente fala isso, daqui a pouco a gente volta a falar mais um pouquinho. agora a gente vai falar de biomassa, e aí logo depois nós vamos para eólica e solar, encerrando essa pergunta aí que o Victor lançou para a gente, essa pergunta sensacional, vamos lá. Por que eu peguei isso aqui? A principal questão quando a gente fala de biomassa é pensar o seguinte, a biomassa é toda matéria-viva, tá? É toda energia produzida a partir de matéria-viva. Então, não necessariamente é produzida de cana-de-açúcar, pode ser produzida de beterraba, pode ser produzida de milho, tá? Ela pode ser produzida a partir da decomposição em lixões, tá? Ela pode ser gerada a partir disso, só que no caso brasileiro, no caso brasileiro, esse destaque da biomassa, ele vai para o etanol, e o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, tudo bem? Então, é isso aqui que você tem que prestar atenção. A biomassa, no caso brasileiro, é o etanol, é o etanol, oh, perdão, é o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. Isso aqui que nós temos que destacar. No caso brasileiro, é o etanol, vamos lá, e botar aqui da cana, tá? Deixa eu levar aqui para você identificar. Qual a questão que gira em torno dessa produção de biomassa no Brasil a partir do etanol? O que acontece é que o Brasil, ele tem uma porção dele, né, do seu território em uma faixa intertropical, tá? Ele está entre os trocos. Com isso, os solos brasileiros, eles têm um desenvolvimento muito grande. Isso, por certo lado, ajuda na produção agrícola, tá? E o que acontece com as terras brasileiras é que a maioria dos solos possuem um grande percentual ainda de terras não agricultáveis. Não foram plantadas, não foram cultivadas ainda. Então, existe um percentual muito grande de terras virgens. ainda no Brasil que podem ser utilizadas. Então, quando você pensa em etanol produzida a partir da cana, logo se vem essa concepção. Ainda existe muita terra no Brasil que não produz nada. Vamos explorar isso. É aí que está a grande possibilidade, tá bom? Só que ela se esbarra em um outro problema. O que vai acontecer aqui é que pode, 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 além dessa reserva agricultável, dando destaque, deixa eu preencher aqui para vocês, essa reserva, vou botar aqui, reserva de terras virgens, tudo bem, que ainda não foram usadas. Isso é uma vantagem positiva, só que ela pode se esbarrar na ideia de que, como essas terras ainda são virgens, elas ainda apresentam florestas remanescentes vegetais de um determinado ou outro bioma. E, nesse sentido, isso começa a gerar um impacto. Por quê? Você vai ter que desmatar para poder plantar, tá bom? Isso aqui é inevitável. Então, o desmatamento, ele entra como um aspecto negativo, aqui, tudo bem? Que é contrário a esse tipo de energia. O desmatamento, ele vai aparecer aqui como um aspecto negativo. E também, a possibilidade de uma crise alimentar. Por quê? O que vai acontecer para que a gente tenha a possibilidade de uma crise alimentar? No caso brasileiro, a biomassa se destaca pela produção do etanol, tá bom? E essa produção do etanol tem como base a cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar, ela não é responsável apenas pela produção de etanol. ela é responsável por toda uma cadeia alimentícia, tudo bem? Ela é responsável pelo refino de açúcar, que vai nas mais diferentes comidas, tudo bem? Pode ser, ela fala, eu vou comprar um prato feito, aqueles congeladinhos, que vende no mercado lá, porque tu bota a pizza também congelada, aquilo ali também vai açúcar, tá? Por onde seja salgado, também vai açúcar. E o que acontece, é que tu vai encarecer todo um setor. Por quê? Aqui, na lógica capitalista, e você também não estaria muito distante dela, imagine você como um agricultor, com uma grande área de cana, e aí, o setor energético, ele te oferece, digamos o seguinte, um valor hipotético, não sei se é esse, 150, sei lá, 1.500 por tonelada de cana, acho que não é isso, com certeza, são uns 30, 50 reais por tonelada de cana. O setor energético te oferece isso, o setor alimentício vai te oferecer 20 reais, por causa disso, é óbvio que você vai optar por aquele que oferece mais, então tu vai tender a deslocar a sua produção do setor energético, do setor alimentício, para o setor energético, é aqui que começa o problema, é aqui que nós temos uma possibilidade de crise alimentar, é a principal preocupação, só que hoje, cada vez mais, se desenvolve tecnologia e se investe capital, com o intuito de demonstrar, ou perdão, de transformar a produtividade da cana, aumentar a produtividade por área, já existem outros estudos que mostram, por exemplo, o capim elefante, provavelmente vocês ainda não escutaram esse tema, mas é uma outra possibilidade de gerar etanol, a partir de biomassa, só que é diferente, é o capim elefante, não é a cana de açúcar, e que tem uma produtividade por área maior do que a cana, então tu tem uma capacidade energética na mesma área, maior do que se você utilizasse a cana, simplesmente alterando a planta, botando o capim elefante, e ele é mais fácil de ser colhido, ele não precisa queimar, impedindo aí alguns problemas relativos às queimadas de canaviais, de canaviais, tá bom? Então, isso começa a se pensar, isso começa a ser trabalhado, só que infelizmente nós não temos como esgotar tudo isso aqui nessa monitoria, eu gostaria de falar um pouquinho mais disso, tá? Só que, é nesse sentido que nós trouxemos esse cupom para vocês, eu estou falando disso porque a ideia, o cupom daqui a pouco ele vai aparecer aqui embaixo, a ideia é que vocês tenham acesso a esse plano anual do Descomplica, lá você vai encontrar módulos explicando especificamente cada caso, a biomassa produzida a partir da cana, produzida a partir do milho, você vai encontrar módulos falando disso, o intuito aqui é mostrar um pouquinho de como é a aula do Descomplica, de como funciona, e com esse código promocional, você vai ter acesso ao plano anual, tá? 12 parcelas de R$14,90, são 27 mil vídeos gravados ali, só esperando você. Três monitorias por semana, você tem o direito de mandar uma redação para a correção, tá? E a redação é uma prática fundamental que você tem que ter no seu dia a dia, tá? Por isso que nosso material de hoje tem aproximadamente, não, aproximadamente não, precisamente, duas questões discursivas. Marcos, mas o Enem, ele não fala de questões discursivas, são só questões alternativas, mas eu quero que você treine a sua prática textual também, escrever essas questões, por mais que seja um texto pequeno, isso te ajuda a argumentar melhor, tá? E você vai encontrar melhores formas de argumentar em diversos módulos disponíveis no Descomplica. Assina, quero energia, está aparecendo aí, também aqui embaixo, e venha assistir todos esses módulos, as monitorias, vai ser um prazer enorme receber todos vocês aqui, tá bom? Enquanto isso, eu vou apagando aqui, e já vou iniciando para a gente falar da eólica e da solar. A hidráulica, a gente esgotou com o Vito, né? A grande questão da hidráulica é a necessidade de alagamento, tá? A criação de grandes reservatórios para a armazenagem dessa energia potencial, como ele falou, então isso, assim, foi perfeito para nos dar essa ideia. E também nós podemos acrescentar apenas a questão que isso é um tipo de usina, tá? Nós temos também usinas de fios d'água que aproveitam a correnteza do rio para gerar energia. Nesse caso, ela não precisa de um grande reservatório, tá? Ela não há essa necessidade de você ter ali um enorme reservatório para armazenar essa energia. Todavia, ela depende muito da vazão do rio. E aí, se você tem um rio que tem uma variação muito grande dessa vazão, da disponibilidade das suas águas ao longo do ano, essa usina, ela pode se tornar inoperante, na verdade, ela vai se tornar inoperante durante um bom período do ano, tá? Funcionando aí no período de chuvas, que o regime pluvial, que o regime das chuvas é mais intenso naquela região, tá bom? Então, acho que isso a gente esgota hidráulica, tá tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Quer pegar aqui o pedaço do print de biomassa, pega aí para a gente poder falar da energia solar e da energia eólica. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá, 25, né? Vamos lá. E uma dica, cara, é vocês fazerem mapas mentais. Eu estava discutindo isso hoje na monitoria com os alunos, eu sugeri, eu dei algumas dicas de mapas mentais para fazer, e o JEP, o Guia do Estudo Perfeito do Eduardo Valadares, ele fala, tem uma aula com o Bernardo, com o monitor que vocês assistiram a aula do Descomplica aqui ontem, tá, o professor. Ele e o Eduardo Valadares, eles vão te explicar como fazer um mapa mental, como construir um mapa mental. E você pode pegar essa matéria aqui, tudo isso que a gente está falando, e colocar, por exemplo, as potencialidades energéticas brasileiras nesse mapa mental. Ou, se não, você pega o mapa mental do Descomplica, disponível no Desconversa, ele prepara isso para você também, e você pode, se quiser, adicionar uma ou outra informação ali, mas aí você precisa distinguir o que é informação importante e o que não é. Isso você vai conseguir entender assinando o Descomplica, tá, código Quero Energia, você acessa a página, vai lá embaixo no código promocional, tá, acessou a página descomplica.com.br, você vai procurar Quero Assinar, você preenche seus dados ali, aí vai Código Promocional lá embaixo, desce a página, Código Promocional, e aí digita Quero Energia, tá, com esse código Quero Energia, ele vai te dar o desconto, 12 parcelas de R$14,90 para assinar o plano anual do Descomplica, você vai ter acesso a aula do JEP, aula do Guia do Estudo Perfeito, e aí ele vai te ensinar como construir um mapa mental, a ideia aqui é melhorar os seus estudos, você vai no cursinho, isso não fala, muito dificilmente, na minha experiência eu ia para a minha escola, né, eu chegava lá, sentava, ok, assistia a aula do professor, pegava a minha mochila, ia embora, estuda, não tocava-se nesse assunto, era, venha mais para a escola, venha mais, venha mais, venha mais, venha mais, a ideia era essa, sempre indo lá, isso, isso, tinha um custo, mas a gente não precisa discutir isso, e a questão, é, o JEP, ele vai te ensinar a estudar, tudo bem, hoje, existe um conjunto de técnicas, conceitos, que vão te ajudar a performar melhor, e você tem um guia do estudo perfeito, com essa assinatura, com esse código disponível para você, é, vamos falar agora então, da questão eólica brasileira, só que aí, como nós vamos nos concentrar nessas duas, tá, na energia eólica, e na energia solar, né, já nos encaminhando para o fim da nossa monitoria ao vivo, e aí, a gente poder fazer os exercícios, nós vamos estudar elas a partir da potencialidade do território brasileiro, nesse sentido, a gente vai precisar entender, aí, aonde o território brasileiro, ele está localizado, né, a sua relação com os trópicos, com as temperaturas, e a gente discute isso, tá, vamos lá, fazer aqui um desenho, se eu não repare na minha habilidade de desenhar, imagine isso aqui como um quadro artístico, né, isso aqui é uma representação gráfica com a minha visão, com a minha interpretação, então assim, isso aqui está real, real, interprete isso como realidade, aqui eu vou só fazer o Brasil, o interesse aqui é destacar o seguinte, para a gente poder falar de energia eólica, o Brasil, ele tem uma grande porção do seu território, em uma faixa denominada intertropical, por quê? aqui nós temos o Equador, tá, Equador, tranquilo, latitude zero, essa linha divide aí, os dois hemisférios, norte e sul, e logo acima nós temos o trópico, tá, de câncer, ok, e nós temos aqui embaixo o de Capricórnio, tá bom, vou botar assim, o Brasil, ele está localizado em uma faixa entre os dois trópicos, entre o trópico de câncer e o trópico de Capricórnio, mas quase que todo aqui entre o Capricórnio e o Equador, lógico, ele pega essa porçãozinha aqui, e isso faz com que o Brasil esteja na faixa de maior disponibilidade energética do planeta, tá, é aqui que os raios solares incidem com maior intensidade, esses trópicos aqui, tanto de Capricórnio e o de câncer, eles não foram traçados à toa, não chegou alguém e falou, poxa, acho que esse desenho aqui está feio, não está bonito, eu vou traçar uma linha aqui, fazer uma divisão, uma outra aqui, eu acho que fica bonito, não, não, esse desenho não foi pensado assim, o trópico de Capricórnio, ele indica o ponto máximo, tá, que a radiação solar, ela penetra perpendicularmente na superfície terrestre, esse é o ponto máximo, tá bom, e aqui, só que isso acontece no solstício de verão, no solstício de verão, no hemisfério sul, tá bom, essas palavras, esses conceitos que eu estou falando com vocês, vocês vão conseguir avançar a discussão deles, assistindo módulos do Descomplica, que você consegue, ó, com esse cupom, tá bom, e o que acontece, é que o trópico de Câncer, não diferentemente, é o ponto máximo que os raios solares penetram perpendicularmente à superfície terrestre, no solstício de verão, só que no solstício de verão, do hemisfério norte, então aqui é verão, aqui é inverno, tudo bem, e o que acontece, o Brasil está nessa faixa, essa faixa aqui é que tem a maior disponibilidade energética, essa faixa aqui é a que tem a maior nebulosidade, por quê? O que vai acontecer? Ela é a faixa mais quente, então é a faixa que mais evapora, tá, é a faixa que mais recebe radiação, é a faixa que mais transforma essa radiação em calor, é a faixa que mais evapora, tá, ok? Ela remove essa água e transforma em gás, transforma esse líquido em gás, tá, então é a parte que tem o maior percentual de chuvas, o regime pluviumétrico vai ser muito grande dentro desse intervalo, é por isso que o regime de chuvas do Brasil, ele é muito grande, tá bom? E o que mais que a gente pode falar disso aqui para começar a falar de energia eólica? O Brasil, por ele estar situado nessas duas, nesses dois pontos aqui, ele também está situado em dois pontos de transição, tá, entre diferentes, digamos assim, é, não seriam setores, mas são faixas de transições climatológicas, o que acontece é que aqui tem muito vento e aqui tem muito vento, então a gente começa a traçar o panorama aqui da energia eólica, tá, como assim, Marcos? vou botar aqui, energia eólica, e por que que essa localização entre as faixas de transição climatológica fazem com que tenha uma maior disponibilidade de ventos? é aqui que os ventos quentes do Equador acendem, tá, e eles são chamados de ventos convergentes, tá, eles convergem, tá, um para o outro, os alísios do hemisfério norte e os alísios do hemisfério sul, tá, conhecidos como alísios de nordeste, alísios de sudeste, tá, e esses ventos, eles seguem esse caminho aqui, eles fazem essa direção devido a um efeito que você vai conhecer só a seção dos complicos, o efeito Coriolis, tá bom, é devido a terra estar girando, isso é complexo para a gente explicar aqui, e o que acontece é que esses ventos acendem, tá bom, e aí eles levam umidade com eles e carregando essa umidade acaba ocasionando também uma precipitação, tu vai ter aqui, não é à toa, a zona de convergência intertropical, o nome já diz tudo, é uma zona que os ventos convergem, tá, porque é uma zona de convergência, intertropical, por quê? Está entre os trópicos, climatologia sempre tem esses nomezinhos meio que maceteados, então você está tranquilo, o que acontece é que tu vai ter uma intensidade de ventos muito grande nesse ponto aqui, tá, então aqui tu tem ventos, tá bom, um outro local que acontece esses ventos é aqui, transição, tá, e aí, essa disponibilidade de ventos aqui, tu vai encontrar no sul do país, tá, então o sul do país, ele acaba se localizando estrategicamente em outro ponto de grande potencial de ventos, e aí, para a gente falar de energia eólica, a gente já matou aqui quais são as potencialidades brasileiras, tá, por quê? Onde é que nós temos os maiores potenciais de energia eólica? No Nordeste e no Sul, a gente preenche isso, ó, Nordeste e o Sul do país, tá, então a gente já está matando uma boa parte da questão, e o Enem, ele adora cobrar, mas ele adora mesmo, ele tem uma relação quase que de carinho com isso, em cobrar a espacialização de fenômenos, ele quer saber onde acontece uma coisa, em que ponto do Brasil, e por que é ali, naquele ponto do Brasil que está acontecendo isso? Por que naquela porção do território? Então, nós começamos a desvendar a potencialidade da energia eólica no Brasil, é por isso que das energias renováveis é a que mais cresce, é a que mais cresce de todas a energia eólica, é devido a essa potencialidade do território brasileiro, tá bom? E nós temos uma questão que fala um pouquinho disso, só que ela começa a entrar num problema, ela depende de ventos, né? E se não ventar? Né? Se não ventar, o que acontece? Sei que vocês vão fazer uma brincadeira aí, ela ativa um político brasileiro, mas a questão é o seguinte, se é um problema real, e se não ventar? O que você faz? Você vai lá assoprar? Como é que isso resolve essa questão? Você pode depender da eólica? Então, não. Aqui a gente começa a encaminhar para a ideia de que a matriz energética brasileira, a matriz elétrica brasileira, ela tem que ser composta das mais diversas fontes. E uma coisa aqui que casa quase que perfeitamente é o seguinte, os regimes de ventos brasileiros, tá? Que atuam sobre o território brasileiro, eles são mais intensos nos períodos de seca, tá? Em que o regime pluvial brasileiro está baixo. Então, olha só, no período em que você não pode depender das hidrelétricas, tá? Você usa a energia eólica. E no período em que você não pode depender da energia eólica, você usa as hidrelétricas. Isso casa quase que perfeitamente, tá bom? Então, assim, o Brasil, ele tem potencial, ele tem que saber usar ele melhor, tá? Então, nós já encaminhamos aqui quase tudo. Não, vou botar assim, abreviado, não garante abastecimento. Tudo bem? Não garante abastecimento. Deixa eu sinalizar aqui para ficar bonitinho. O que é isso? Isso está... Ficou muito grosso, mas não tem problema. E agora, nós vamos falar da energia solar. Vamos lá. A energia solar, ela vai entrar quase que numa questão muito parecida com a eólica, tá? E aí, eu vou apagar um pouquinho o nosso desenho para a gente começar a entender aqui. Só que um pouquinho, porque não muda muita coisa. Conforme eu estava falando com vocês, e aí, deixa eu apagar aqui para a gente retornar a nossa conversa. o que acontece é que o Brasil está situado na zona intertropical. Nome nada criativo, tá? Está entre os trópicos, só isso. A ideia é essa. Então, assim, esses nomes nos ajudam a entender melhor o que acontece no território brasileiro. O Brasil, ele está localizado nessa zona intertropical. Ele recebe muita radiação solar, mas muita radiação solar. Qual é uma das coisas que, infelizmente, digamos assim, atrapalha a radiação solar? que ela chegue ao solo, né? Talvez vocês não pensem, mas é algo bem simples. A nuvem, tá? Então, o que acontece? Nas áreas de intensa, de intensa nebulosidade, ela não é uma boa região para você colocar usinas de energia solar. Ali, você não vai ter muita utilidade disso. Então, isso começa a se encaminhar a um problema. Porque boa parte do Brasil está sujeito a isso, tá? Só que aí vem o selo, tá? O selo cagão, tá? O Brasil, ele caga. Ele dá muita sorte, tá? O Hansen já comentou isso. Vocês vão entender melhor também através da monitoria, perdão, através da aula dele. e como você vai ter acesso a essa aula com o código Quero Energia, tá? Você vai acessar a página Descomplica, esse código está aparecendo aqui. Você acessa Descomplica e aí você vai assinar o plano anual, você vai descer a página até lá embaixo até achar o campo Código Promocional. Depois você acessar a parte de assinar, tá bom? E aí você vai com a página até lá embaixo e digita o código Quero Energia. Milhares de aulas, são 27 mil módulos disponível para você. Você vai ter quatro aulas ao vivo por dia ao longo da semana. Você vai ter também três monitorias com os monitores de todas as disciplinas, tá? Eu falei alguns aqui, mas tem o Júlio de Biologia. Deixa eu ver quem mais aqui. É porque é tanto monitor que é até difícil para mim gravar nome. Tem o Leonardo de História, tem a Ruth de História, então você tem milhares de monitores esperando para você assistir a aula com eles, para eles tirarem as dúvidas. E tudo isso acessando o plano anual do Descomplica, tá? Doze parcelas de 14,90 digitando esse código. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí, tá, o que acontece? A nebulosidade, ela atrapalha a radiação solar. Ela reflete essa radiação solar. Então, instalar uma usina solar num local de grande nebulosidade é um gravíssimo problema. Por quê? Aí, a energia eólica, perdão, a energia solar, ela não vai garantir abastecimento. Por quê? Não ficou nublado. É óbvio que ela consegue captar energia, porém, menos. O ideal é que você tenha uma região em que não há muitas nuvens. O que são nuvens? gotículas d'água, né? Gotículas d'água em suspensão, tá? Vapor d'água em suspensão. Existe uma região no Brasil que recebe muita radiação solar e que não tem nuvens? É aí que o Brasil ganha o selo de cagão, tá? De certa forma, cagão, por outro lado, acaba refletindo um grande problema da nossa sociedade, que é o sertão nordestino, tá? O sertão nordestino, devido à condição semiárida dessa região, que só recebe chuvas uma parte do ano, faz com que aqui o índice de nebulosidade seja muito pequeno. Pequeno por quê? Porque não tem água. Se não tem água, não evapora. Se não evapora, não tem nuvem. Então, o sertão nordestino é a área de maior potencialidade da energia eólica. E isso a gente pode colocar aqui, nordeste. Tudo bem? Tanto que, quando a gente estuda uma vez que isso é entendido também como um recurso natural, o governo federal tem que dar uma autorização. Ei, você pode utilizar o sol para produzir energia, para essa energia poder entrar no circuito. O Brasil aí se destaca como um dos sistemas elétricos mais avançados do mundo. Ele conseguiu conectar a Amazônia ao sul, o sul ao nordeste, o centro-oeste ao sudeste, o centro-oeste ao norte, como assim, Marcos? Se uma usina do sul é desligada e aí essa usina atende uma boa região do sul, o Brasil pode simplesmente, ok, foi desligado, não tem problema. Nordeste produz mais energia e manda para o sul. Isso, na escala mundial, na escala de território brasileiro, é muito melhor que os Estados Unidos, muito melhor que a Rússia, muito melhor que a China, muito melhor que a Índia, que são países que são grandes economias e que têm um território tão vasto quanto o brasileiro. então o Brasil ele se destaca como uma potência energética, tá? Isso é importante a gente ressaltar aqui. Nesse ponto o Brasil ele não dá mole, tá? Nesse ponto o Brasil ele é clima e forte. E aí então a gente já entendeu qual é a potencialidade da energia solar no território brasileiro, nordeste, por quê? A condição semiárida evita a existência de chuvas. Só que entra em outro problema, não garante abastecimento, infelizmente não garante abastecimento também. Esse são as duas grandes dificuldades relacionadas, na verdade é uma, né? Opa! Pelo amor de Deus! Opa! 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 Não garante abastecimento. Entra no mesmo problema da energia eólica. Tudo bem? Com isso eu acho que a gente esgota aqui e nós podemos ir para as nossas questões. Tá bom? Vocês estão com o material aí? Ele deve estar disponível e aí a gente consegue resolver algumas questões. Vamos lá! Com isso que a gente falou aqui eu acho que não vamos enfrentar grandes dificuldades e até que nosso tempo está se encerrando. vamos lá! A primeira questão tá bom? Estou aqui com acho que o Hansen nomeou de Descompete né? Vamos lá! A primeira questão fala o seguinte olha só a usina hidrelétrica de Belo Monte será construída no rio Xingu no município de Vitória de Xingu no Pará. Aqui quando eu falei daquele mapa de bacias hidrográficas cabe a gente destacar as três principais bacias hidrográficas brasileiras bacia do Rio Amazonas a bacia do Araguaia Tocantins que é onde está o Rio Xingu e a outra bacia é a bacia do Paraná tá bom? Essas três bacias cabem se destacar tá bom? São as três bacias com maior potencial hidrelétrico sendo a do Paraná tá? A bacia do Rio Paraná a que tem a maior o que tem o maior potencial hidrelétrico utilizado até agora sendo a Araguaia Tocantins a segunda e a do Rio Amazonas a que menos tem potencial hidrelétrico utilizado tá? Vamos dando continuidade A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira com capacidade de 11,2 mil megawatts Os índios do Xingu tomam a paisagem com seus cocares arcos e flechas Em Altamira no Pará os agricultores fecharam estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina Aqui a gente começa a encaminhar um dos grandes problemas das usinas hidrelétricas que tá relacionado à necessidade do reservatório Essa necessidade grande da construção de um reservatório pra armazenar o potencial energético conforme o Vitor tava falando aqui é que gera muitos dos conflitos Por quê? Essa área ela não escolhe Peraí eu vou alagar aqui mas eu vou dirigir um pouquinho vou contornar essa reserva indígena essa comunidade tradicional não vou chegar nessa área de fazendeiros não Tudo bem isso não acontece E um problema maior é que no norte devido a características do relevo ali já não é mais planalto tu tem um ou outro ponto de planalto e sim é uma bacia sedimentar tu tem altitude menor a área de reservatório é cada vez maior tá bom? Numa área de planalto a necessidade de um reservatório ela vai diminuindo porque tu tem vales tá? Vales E aí numa área de planície esse valezinho ele é mais digamos assim suave tá bom? e aí com isso tu precisa de uma área maior pro reservatório e aí o problema ele começa a se complicar os impasses resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionados ao potencial hidrelétrico dos rios no norte e no nordeste calma aí olha só norte tudo bem nordeste não tá? porque a gente não pode afirmar isso pra todo o nordeste sertão nordestino ele tem um grande problema relacionado à seca a aridez tá? então ele não tem grandes rios com grandes potenciais hidrelétricos tá? um ou outro ali até se apresenta mas não todos então essa daí já se torna errada nisso a B a necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços para a conservação ambiental e aí é a grande dificuldade é a grande questão que envolve a hidráulica a energia hidráulica no território brasileiro essa necessidade em relacionar eu preciso crescer economicamente eu preciso de energia mas por outro lado eu preciso conservar o meio ambiente também eu não posso crescer economicamente a custo do meio ambiente e o Brasil se encontra nessas dificuldades a princípio a saída está parecendo ser por essas energias alternativas a eólica é que mais cresce no Brasil nos últimos anos tá? a solar é a que tem um grande potencial mas pouquíssimo explorado só que recentemente já tem diversos leilões para a construção de usinas solares no sertão nordestino tá bom? mas isso daí a gente só vai ver para o futuro se de fato vai acontecer então gabarito letra B aí a 2 fala exatamente o que eu acabei de conversar com vocês a empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia nordeste tá bom? e ali fica mais ou menos no médio alto sertão tá? o que acontece? é no vale e aí por ser uma região de vale tu acaba tendo como um corredor de ventos que junto com essa dinâmica de ventos que eu falei tu acaba tendo um potencial muito grande ali o complexo eólico alto sertão em 2014 terá capacidade para gerar 375 megawatts total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes e aí ele pergunta o seguinte a opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro redução da utilização de eletri não, peraí redução da utilização elétrica tu vai diminuir não isso aumenta a disponibilidade de energia elétrica ampliação do uso bioenergético bioenergético tá relacionado a biomassa não pode ser isso c. expansão das fontes renováveis e expansão da energia eólica que é a que mais cresce gabarito é esse contenção da demanda urbana industrial isso pode acontecer se não tiver energia sem energia tu não tem crescimento econômico e aí tu acaba tendo uma contenção urbana industrial dessa demanda então D não é intensificação da dependência geotérmica o Brasil não tem a possibilidade de utilização dessa energia para mais informações sobre a geotérmica quero passar se assina o Descomplica você vai ter acesso a 28 mil módulos e em nenhum desses módulos ele fala da energia geotérmica tem vários na verdade então basta você acessar o Descomplica vai lá até a página final e com isso você consegue vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir fazer questão a 3 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a produção de biocombustíveis pelo Brasil rejeitando as críticas de que ela acelera o aumento dos preços dos alimentos em todo o mundo e prejudica o meio ambiente é a questão da crise alimentar e do desmatamento as crescentes críticas são um desafio à diplomacia brasileira e ao auge das exportações agrícolas que transformaram o Brasil no maior exportador mundial de etanol derivado da cana-de-açúcar competidores e críticos tentaram relacionar várias das exportações agrícolas do país da carne à soja com a destruição do meio ambiente e com mais condições de trabalho isso daí é o que aponta diversos estudos tá bom o debate a respeito do uso de biocombustíveis não envolve apenas questões ambientais mas também diferentes interesses econômicos nesse último caso encontram-se países e empresas que lucram com a utilização em larga escala de combustíveis fósseis e produtores de biocombustíveis então isso aqui estabelece um conflito tá bom nesse campo de luta e aí está o conflito o Brasil emerge como um potencial ator de primeira grandeza posicionando-se no centro dessa polêmica um alegado risco ambiental decorrente da maior produção de biocombustíveis no Brasil é uma vantagem territorial que fundamenta a defesa dessa política de estado respectivamente então olha só ele quer um risco ambiental e uma vantagem territorial que justifica não nós podemos expandir com a biomassa nós podemos crescer com a biomassa e aí o gabarito é letra C desmatamento é o risco ambiental e disponibilidade de terras não cultivadas quantos minutos eu tenho ainda Jéssica? nenhum nenhum? será que eu consigo fazer uma aqui? um minuto? só da energia eórica? pode? é só essa porque a Jéssica já vai cortar e mais do que isso tem muito rápido então vamos lá energia solar pode ser aproveitada em todas as partes do planeta é quatro contudo o potencial para esse aproveitamento é desigualmente distribuído no espaço conforme pode ser observado no exemplo do território brasileiro é isso aqui tá? a disponibilidade de radiação solar é maior aqui no nordeste e ele mostra esse mapa vocês conseguem observar nesse pontinho branco tá? aí você tem a média da radiação solar quanto mais branco maior é essa média então maior é a disponibilidade de radiação solar ali é o local para você instalar usinas solares tá? e ele pergunta identifique a macro região brasileira na qual se concentram as extensões de áreas com maior potencial para aproveitamento de energia solar querido você matou essa nordeste não tem nem mais o que falar né? e justifica esse fato devido ao clima semiárido tudo bem? devido a pouca nebulosidade que é decorrente da baixa da perdão que é decorrente da alta aridez daquele clima que faz com que tenha uma menor disponibilidade de água e com isso você tem menos vapor tu tem menos nuvem é só isso que tu tem que explicar em seguida apresente uma característica dessa fonte energética e outra do próprio território nacional que explica o interesse desse tipo de investimento então uma característica dessa fonte energética ela é renovável ela é limpa tá? isso é uma característica dela você pode citar como uma vantagem e outra vantagem do território é essa condição climática do território brasileiro que eu acabei de falar com vocês essa condição de baixa nebulosidade que permite e aí essa 5 fica pra casa mas tem um gabarito dela lá embaixo vocês vão acessar não tem grande dificuldade foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma monitoria muito obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado dessa monitoria um grande abraço pra todos tchau tchau meus queridos